Fala galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no BNG Drive vamos dar continuidade na nossa pista mortal parte 5, é isso aí! Então, eu tô com o meu jipe um pouco modificado aqui, tá? Eu tô com ele nitrado, por quê? Porque a gente enfrentou muitas dificuldades nos outros vídeos em relação às subidas, né? E eu não consegui instalar o turbo nele, por algum motivo o jogo não me permitiu instalar o turbo nele e eu não descobri o que tem que tirar ou o que tem que colocar pra conseguir fazer isso. Enfim, não deu certo. Mas o nitro já é um bom reforço, tá? O nitrinho aí chegando a uns 50 cavalos a mais de potência, beleza? E isso aí, gurizada, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado, fechou? E não menos importante, compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda bastante o canal. Então, bora lá! Nossa pista de gelo. Eita! Nossa senhora, já me fui. Vamos tentar de novo. Ainda não tô com o diferencial blocado, tá? Tô com eles completamente abertos. Ó. Nem sei se eu vou precisar blocar. Eu só não posso deixar as rodas se travar, porque se as rodas se travar, ferrou. Hum, ali na frente é uma descida. Olha aí pra fazer um drift! Não era isso que eu queria! Ferrou! Eu vou blocar só o da frente. Aí. Colocar só o da frente e controlar muito a tração dele. Isso aí. Na boa, na boa. A pista de gelo é complicada. Aí. 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 Tem que virar bastante. Baixou uma secundinha aí. Engasgou a marcha. Nossa, a pista de gelo aqui não é fácil, hein? Aí. Bota difícil nisso. Cheio de culpa pro lado e pro outro. Tá, agora... Ah, 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 ah! Pelo menos a tração volta legal quando a gente tira o pé do acelerador e faz as rodas girarem de novo. E se não voltar, a gente tá muito ferrado. Olha aí. Eu dou... Ah! E eu quis me aparecer um pouco. Me dei mal. Ah! Arranca tudo com tudo. O giro desse... Desse Jeep aqui tá demorando pra cair. Bom, pelo menos numa pista de gelo eu acho que o motor não aquece. Não super aquece, né? Afinal de conto fica tudo resfriado. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vira. Achar uma segunda. Ui! Vai, deu ruim. Ai, ai, ai. Na boa, na boa, na boa. Vai, na boa. Putz, olha aquele troço lá. Só pra complicar a vida mesmo, hein. Será que tem um checkpoint ali pra salvar pelo menos ou não? Ou nem isso tem? Ah, não. Tem um checkpoint. Pelo menos tem um checkpoint. Ai. Olha a burrada. Olha a burrada. Freia. Para, 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 para. Deu de nisso. E lá, vamos nós. Aí. Cheguei aqui de novo. Só que dessa vez eu cheguei na boa. Pra não dar erro. Pra não dar ruim, né. E caramba. Complicado passar aquela parte ali, hein. Desliza muito. Só que agora ferrou mais ainda, né. Enfim. Vou ativar o bloqueio. Vou ativar o nitro. Porque, né. Vai complicar geral agora. Opa. Apertei o botão de pause. Ou não, mano. Nem usei o nitro e consegui subir. Só tem que controlar bem o carro. Caraca. Mais pista de gelo ainda. De subida e descida agora. Tô deixando o bicho só correr. É também quando ativo o nitro, o bichinho distraciona total. Não sei se o nitro vai ser uma boa de usar. Também não posso virar muito as rodas. Porque senão ele vai deslizar e aí já era. Tá. Agora eu apelei. Agora eu apelei. Agora eu apelei. Volta a girar. Volta a girar. Volta a girar. Aí. Dá uma embaladinha aqui só pro gosto. Nossa. Qualquer apertadinha de freio ele já distraciona. Beleza. Cheguei no próximo. Fechou. Salva. Isso aí. Bom, gurizada. Estamos aí na outra parte. Acabamos de chegar aqui. Pelo que eu tô vendo, nós vamos ter uma ondulação e um tubo lá na frente pra passar. E se o tubo for feito de gelo, nós estamos muito ferrados. Bom, vou manter o bloqueio de diferencial ligado, né? Nas dianteiras e nas traseiras. E vamos lá, né? Ai, 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 ai. Isso aqui é muito ondulado. Não tava ligado nisso. Mas eu acho que se eu for na boa, eu consigo. E freia, porque eu não sei o que tem do outro lado, né? Nossa. Vai com calma aí. Calma que eu também não posso perder a direção. Agora pisa, 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 pisa. Não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Ativa o óxido. Uhuhuhuhu. Ah, tá louco. Ativei o óxido ali. E o bagulho se manchou. Vou em terceira já. Aeta, mostra muito rápido. Porque senão o carro pode saltar. E eu posso quebrar o carro. Aí não dá certo. É, fui eu falar, né? Olha aí. Fui eu dizer do bagulho do salto. Que o carro acabou de fazer isso. Coisa linda. É, uma loucura. Como é fácil a gente se ferrar, né? Tá bom. Eu, Denise, bora. Pelo menos agora eu sei que aquele lá é o que faz o carro se quebrar. Ih, esse aqui quase faz também. Pelo menos agora eu conheço terreno. Ah, eu não acredito. Isso! Boa! É só não sei se eu vou conseguir subir. Tá, eu não subi. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra não deixar o carro deslizar no freio. Ui, ui, ui. Me aproximei muito da vira. Tá pra frente. Beleza. Aí. Foi. Muita calma nessa hora. Desativam o óxido também. Vamos usando o freio. E se deixar deslizar, muito ferro, né? Tá. Chegamos ao próximo checkpoint. Ou seja, salvamos. Uh! Cara, não foi fácil aquelas ondulações ali, hein? Foi complicado. Bora pro tubo. Que eu não sei nem do que que ele é feito. Ah, o nosso tubo não é feito de gelo. Então a gente se deu bem. Ah, mais ou menos, né? Quis me passar e olha aí, me ferrei. Vamos de novo. Ah, não acredito. Tá, eu vou na boa. Pô, é feito de gelo também. Agora não sei. Sinceramente, não sei do que que o tubo é feito, não, hein? Vira, cara. Ah, ainda tô com os diferencials tudo blocado, tá? Ah, mentira. Tipo, nitro aí. Opa. Vamos mudar a câmera aqui pra ver se eu consigo andar. Acho que eu consegui, acho que eu subi. Tá, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Câmera lenta pra ajudar a trocar de câmera. Aí. Bora. Quem disse que a câmera lenta não ajuda nesses negócios aqui, não sabe o que fala. Nitrão ativado também. Tem, aí. Devagar, 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 desativa o nitro. Eu tô com o pé na embreagem, apagou. Ué. Tá, né? Tá, vamos lá. Vamos lá, descida. Ah, não vou deixar embalar pra mim andar na parede, porque eu vou me ferrar. Aí, aí, aí. Mal pisei no freio ali, as rodas travaram ali e quise jogar. Olha a tremedeira que isso aqui tá. Vocês não têm noção. Na boa, na boa. Putz, eu acho que tem uma baita de uma lomba ali. Que isso? Eu tenho que dar um... Eu tenho que dar um loop. Mentira que tem um loop no final disso aqui. Caraca, velho. Tem um loop no final. Tá bom. Agora foi. Agora foi. Consegui. Freia, 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 freia. Ai, eu não acredito. Foi quase. Pisada foi quase. Tchau, 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 tchau. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Agora foi. Finalmente eu consegui. Rapaziada, vocês não têm noção de quanto tempo eu tô tentando fazer essa parte. É sério. Estouro o dedo no like aí porque, caramba, eu nunca sofri tanto numa pista mortal antes. Essa aqui tá sendo a coisa mais difícil que eu já fiz. Essa parte de gelo é a pior até agora. Estourei os dois pneus do lado do carro. Vocês têm noção. Mas consegui. Fiz várias trocas do bloqueio do diferencial aqui. E uma eu acertei, pelo menos. Mas, caramba, foi complicado. Vamos resetar o bicho. Aí. Eu espero que as outras partes sejam um pouco mais fáceis porque, credo, nunca passei por uma parte tão complicada. Opa. Ficou na terceira ou eu que botei na terceira? Não entendi. Aí, deixa eu dar mais um reset só aqui pra ele ficar virado direitinho. Pronto. E vamos lá. Que parte é essa? Tá. Aqui eu acho que se eu... Fiii... Eu acho que se eu for na boa, dá certo. Aí. É. Aí se eu virar a roda eu caio. Uma rezinha aqui pra subir a roda. Aí. Aí. Na boa, na boa, na boa. Virar mais pra cá. Aí. Aí. Vira. Tá. Aí. Tô bem relaxado na real, comparado com as outras, que foi bem complicado de fazer. Essa aqui foi... Bem fácil, ainda bem. Aí isso aqui... Já tem um vãozinho aqui, mas o carro passa tranquilo. Aí. Tô achando que isso aqui é um bocadinho de salto, hein. É. É um bocadinho de saltinhos. Tem que dar uma leve embaladinha. E manter sempre alinhado, hein. E manter sempre alinhado, hein. Quebrei a tração do carro. Aí já era, né. Aí. Manten, manten, manten. Nossa, eu acho que essa aqui vai me complicar e a última parte. Eu não acredito que a última parte também vai me complicar a vida. Aí, vamos manter assim, ó. Isso. Sem perder a tração. Dando uns leve e pouco no freio. E uma última embaladinha. Ah, não acredito. De novo. Vamos manter a segunda. Segunda mais pesada. Aí. Devagar. Ah, perdi já. Já era. Tamo de novo. Caraca, a pista de gelo tá sendo crítica pra fazer. Já perdi o carro. O carro começa a se desgovernar, já era. Tem que ser firme aqui na direção. Ah, quebrei já a tração do carro. Já era. Caraca, que partezinha chata também. Nossa senhora. Qualquer coisa o carro tá perdendo essa tração, tio. Pô, também, né. Gelo, só podia. Ah, finalmente consegui, gurizada. Cheguei aqui. Foi complicado demais passar por essa pista de gelo. Vocês não tem noção. Sério. Foi a coisa mais difícil que eu já tive que fazer nesses episódios da pista mortal, foi a pista de gelo. Aqui a coisa ficou feia. Pá. Teve um momento ali que eu, na boa, eu quis desistir de fazer, porque, nossa senhora, desliza muito, não tem tração nenhuma, tu freia, o carro continua andando, porque as rodas não grudam. É gelo, né. Ah, esse episódio aqui foi difícil, na boa, merece, deixem um like aí, porque isso aqui tá merecendo muito pelo desafio que foi feito. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.